A questão número 15 fala, ela é acompanhada de um texto aqui, é o texto sobre o apartamento mais caro do mundo. Olha só, desde que teve seu projeto lançado em 2013, o edifício Tour Odeon começou a ser chamado de o apartamento mais caro do mundo, localizado em Mônaco. O prédio conta com 70 apartamentos de luxo. Será que isso aqui vai ser importante? De fato vai, tá? São 70 apartamentos, claro, todos de luxo. Dos quais 31 já foram vendidos, que bom, hein? A média de preço, 330 mil reais, aí eu cumpro um apartamento desse, é só juntar 330 mil reais. Não, é por metro quadrado, caramba! 330 mil reais por metro quadrado. O prédio é o segundo mais alto da costa do Mediterrâneo, ele mede 170 metros de altura. Vou notar isso aqui, porque isso aqui pode servir para alguma coisa. Ele tem 170 metros de altura, certo? Bonito, né? Parece a casa do Homem de Ferro, é um visual mais ou menos assim. Então vamos lá para a questão 15. Supondo-se que no edifício Tour Odeon sejam construídos exclusivamente apartamentos, todos da mesma altura, distribuídos da seguinte forma. Do primeiro ao vigésimo andar, são dois apartamentos por andar. Vamos notar isso aqui. Do primeiro ao vigésimo, são dois por andar. Do vigésimo primeiro em diante, eu não sei até onde vai, não falou, né? Do vigésimo primeiro em diante, apenas um apartamento por andar. Um apartamento por andar. Sendo assim, a altura de cada andar deverá ser... Qual é a altura de cada andar? Olha só. Ele não falou que tem 70 apartamentos? Tá. Então, olha só. Do primeiro ao vigésimo primeiro, são 20 andares, né? Do primeiro, calma aí. Do primeiro ao... Espera aí. Vamos ler direito o que ele falou aqui? Do primeiro ao vigésimo, desculpe. Do primeiro ao vigésimo. Então, nesses 20 primeiros andares, tem dois apartamentos por andar. Então, quantos apartamentos tem aqui nesses andares? 40, né? São 40. Nesses 20 primeiros andares aqui. Então, aqui estão 40 apartamentos. E depois, do vigésimo primeiro andar em diante, você vai ter um apartamento por andar. Tá, mas ele falou que são 70 apartamentos. Se aqui, você já tem 40, né? Porque são 20 andares, cada andar tem dois. Então, quantos andares e quantos apartamentos estão faltando? Estão faltando 30. Que é um por andar. Certo? Então, a gente, desse jeito, a gente fica sabendo quantos andares tem esse edifício. Tem 20 andares aqui. E mais, para os apartamentos restantes, são 30 apartamentos. Já que se quer um apartamento por andar, então são 30 apartamentos, 30 andares. 30 andares. Tá doido? Quando deve ser o condomínio desse lugar, hein? 30 andares. Então, você vai ter 20 mais 30. Aqui é para os pobres, tá? Um apartamento menorzinho, só dois por andar. Aqui não. Pessoal mais abastado. Então, quantos andares são? 50 andares. Sendo assim, o que o problema pergunta é qual é a altura entre o chão e o teto. A altura de cada andar. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar a altura do prédio, que é 170, e vou dividir pelo número de andares. São 50 andares. Quanto é que vai dar isso aqui? 150 metros de altura dividido por 50 andares. Simplifica aqui por 10, vai dar 17 sobre 5. Quanto é 17 dividido por 5? 3,4. Ou seja, 3,40 metros é a distância entre o chão e o teto em cada apartamento, né? Se você tem uma ideia, num edifício normal, são 2,80 metros, por aí. Não chega a 3 metros, tá? Mas aqui é alto. Aqui a gente chama de pé direito, né? A gente chama de pé direito. Bom, no Brasil se chama pé direito. É a distância entre o chão e o teto. 3,40 metros. Então, vamos ver aqui, ó. 3,40 metros. Resposta correta. Letra E de Eco. E aí, vamos lá.